Música Seminolo de qualidade, na melhor negociação é a América Supercar Com certeza, vem pra América Supercar e saia de carro novo Muito bem, confere então comigo a primeira oferta Aqui na América Supercar tem este Fiat Grand Sigena 1.4 Actrativ 2017 por R$ 42,900 Só R$ 42,900 Agora olha só, esta Saveiro Cabine Estendida Ele é completa motor 1.6, é R$ 2.011 por R$ 32,900 Apenas R$ 32,900, quer financiar, aqui dá financiamento de 100% Quer parcelar na entrada no cartão, aqui dá parcelamento na entrada no cartão Afinal de contas, aqui é a América Supercar Pra fechar, nós preparamos pra você esta Toyota RAV4 É uma 4WD 2015, bancos em couro, câmbio automático Botão de Start Stop, é completaça, maravilhosa Por R$ 94,900 Só R$ 94,900 E tem muito mais aqui no pátio da loja Com certeza, a gente tem mais de 60 carros no estoque Financiamento através de banco Cartão de crédito Então assim, você vem pra América Supercar e não sai sem sair de carro novo Pode ter certeza Seminolo de qualidade, é a América Supercar Transcrição e Legendas por Querida Criança Obrigado.